E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Breno e galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Dragon Block Guerra 2 E galera, hoje eu não estou sozinho, estou aqui com o Pedro, e aí Pedro? E aí galera, beleza? Aqui eu sou o Pedro, tamo junto mano E Pedro, seguinte mano, eu tô pensando nas coisas diferentes aqui, principalmente na nossa base, porque... Mano, o que aconteceu aqui? Passou um furacão, o que aconteceu, véi? Mano, tipo, o Inê veio pra cá, eu sem querer também comecei missão aí, tudo aconteceu aqui, cara O Inê veio pra cá? Ele veio conversar comigo pra falar que ele quer matar o ladrão lá, o Felipe Nossa, então é meio que o problema, porque o Inê sabe a gente ficar na nossa base, mas tá É, já sabe, sempre sabe, não tem como, os inscritos comentam tudo É, então, a gente vai ter que fazer uma base super secreta e não mostrar pra ninguém, Pedro, onde é que fica, porque é complicado, véi, é complicado Mas olha, Pedro, você falou no seu vídeo que era pra eu virar Super Saiyajin Blue, né? Sim, sim, sim Então, agora eu vou correr atrás disso pra não ficar muito atrás de você e tal, porque... Bom, a gente sabe que o time Black tá forte, porque a galera comenta bastante sobre isso, né? Eu pedi pra galera comentar o ranking dos mais fortes da série no meu último vídeo E no final desse vídeo aqui, eu quero que vocês comentem o ranking atualizado, porque nesse vídeo aqui... É, comentem que eu quero saber, mano, também o meu ranking, quero saber o ranking de todo mundo O Pedro, ele já virou Blue, e nesse vídeo aqui eu vou correr atrás de virar o Blue também Então, provavelmente, a gente vai subir no ranking Eu quero que a galera comente aí o novo ranking dos mais fortes Ó, não é pra ser de quem você gosta mais, não, é pra ser realmente o ranking dos mais fortes, tá? É, mesmo que você odeia a pessoa, você tem que falar que é mais forte É, então, porque a gente quer saber aqui tudo E, tá, vamos lá, porque... Tá me ouvindo de boa? Aham, tô E, ó, Pedro, eu tenho que começar a fazer minha saga aqui, ó Porque agora eu tenho que derrotar o Osaru Baby, mano É muito difícil derrotar esses caras Então, ó, no seu vídeo, no vídeo do Bruno Dalini Eu andei treinando e acabei conseguindo aqui, ó, muito TP Eu tô com 27 milhões e eu preciso de 25 pra virar o Blue Então, eu já posso se virar Hã? Vai sobrar dois milhãozinhos Dois milhãozinhos que eu tô pensando em gastar Eu vou virar Blue primeiro e vou ver o que que vai faltar Se meu Ki vai descer muito rápido Ou se eu vou precisar passar o meu Dex, alguma coisa assim Então, eu vou ver de acordo com o que a transformação pedir pra mim, né? Se é meu Ki, se é minha vida, se é minha defesa Eu vou ir vendo É, mano O duro é que o Blue não é igual o God, né, cara? Porque, tipo, o Blue... É, tipo, o God eu posso ficar transformado aqui o dia inteiro Que não vai descer meu Ki nem nada Eu posso ficar aqui o dia inteiro, assim Só que, sei lá, tá ligado? Eu gosto mais da minha forma normalzinha O God ele é bom, mas... Eu vou ficar assim, parece que eu tô muito forte Mas eu vou ver e eu tô transformado só Então, ó... Ó o Pedro de Blue aqui, ó Eu tô de Blue, pessoal Eu vou ficar assim, Pedrão Então, ó... Eu vou agora, ó... Eu vou ficar agora, você vai ver, ó... Ó... Pronto Peguei o Blue Agora deixa eu ver, ó... Deixa eu tentar me transformar aqui, ó... Pronto Ô, louco Tô topzão, mano Ó, ficou bonitão Tô do azulzão Ó, deixa eu ver Eu tô com... 59 mil de milida a mês Deixa eu ver aqui meu Ki Meu Ki, por enquanto tá aguentando de boa É, tá aguentando de boa Então SP não precisa upar Então acho que eu vou upar Meu Dex tá meio baixo Então, ó... Vou upar aqui um pouco meu Dex Agora um pouco o STR Tá... E aí eu preciso dar mais dano também, né? Não é só, assim, também de ficar... De ficar upando os negocinhos, não Tem que upar bastante, tipo... O CON e o Dex Porque... É, verdade Senão eu vou descer muito rápido o meu Ki e tal Tá dando 60 mil, mano Mas o seu Ki desce rápido? Cara, mais ou menos Agora eu vou ativar o Kaioken pra ver quantos que eu dou Com o Kaioken e o Blue Porque... Mano, o Blue é mais forte que o 4, né? Pelo que a gente sabe Uhum Então, ó, vamos ver Ah, tem que ser, né? É, tem que ser Não é possível E aí, mano? Eu acho que eu... Calma, eu tô sem chat ativado Eu tô com o Kaioken vezes 10 já Tá Eu tô com... 150 mil de status Eu tenho que upar um pouco o meu STR Mas eu vou testar agora Fazendo minha missão Então... Ô, Pedro Eu vou lá fazer minha missão agora Então você vai ficar aqui na base Toma a conta? Tá, deixa eu, mano Eu vou ficar aqui por aqui na base mesmo, tá ligado? Dando um rolezinho E... E... Foi sem querer E daqui a pouco eu volto aí, mano Tamo junto, cara Falou, Breno Boa sorte Boa sorte, Pedro Boa sorte aí Uhum Tá, então, galera Vocês viram aí, né? Que... Eu agora vou ter que treinar Pra ficar mais forte o meu STR Porque... Bom O Pedro, ele já tá bem forte no meio Ele falou que tava dando 300 mil de STR E, mano Eu tô dando 150 mil Então, mano Vai ser realmente complicadinho Porque... 150 mil é coisa Mas, tipo, não é tanto assim também Entendeu? Então... Eu tenho que ficar mais forte Tem que melhorar meus negócios Então, ó Agora eu vou vir aqui Acho que eu vou cavar um buraco Na verdade Pra derrotar esse seu Zaru Não sei Vamos vir aqui Calma um buraco, então Hum... Complicado que eu vou ter que pegar a terra, mano E terra É uma coisinha meio chatinha de pegar Tá, vamos fazer assim Deixa eu pegar aqui E o complicado do Kaioken Que ele ainda desce muito minha vida, cara E eu não tô entendendo o porquê Eu queria fazer ele parar de descer minha vida Eu não sei se tem algumas kills Que eu não tô upando direito e tal Mas... Seria bom se o Kaioken parasse E ele tirasse tanta vida assim Tá, vamos lá agora Pensar aqui a missão do Zaru E cadê ele? Ele tá... Tá aqui, ó Cadê Baby, o Zaru? Vamos ver Aqui, ó, mano Você tem que vir por aqui, ó Vem por aqui Vem aqui Calma Vamos fazer ele entrar aqui, ó Pronto, entra aqui Entra aqui Vem cá Vem Boa, ele é burro Vem Tá bom Coloquei aqui E... Pronto, coloquei aqui Vamos lá então Agora Vai começar E, mano, ele tem 52 milhões de vidas Quando eu acho que Não tem como piorar O Dragon Block Inventa um jeito de piorar pra mim Porque não é possível, cara Sério, não é possível 52 milhões de vidas Eu acho que agora Tô tirando bem mais de vidas Do que eu tirava antigamente, mano Mas olha isso, mano 52 milhões Não é comum isso, não Dragon Block Pelo amor de Deus, mano Eu tô pensando seriamente Em resetar minha saga Só que eu não tenho certeza Porque a minha saga Ela dá muito, muito TP pra mim Então eu não sei se vale Tanto a pena Resetar ela Então, ó Deixa eu derrotar aqui Esse Zaru Deixa eu comer esse Senzo Bean Porque não é problema Senzo Bean Que eu posso ficar pegando No Clorinho A hora que eu quiser Então, ó Vamos ver Deixa eu ver Eu vou deixar minhas carnes aqui, ó Porque é mais fácil De eu trocar pra elas Do que ficar botando Assim lá atrás Tá, vamos ver Agora eu tenho que comer Mais carne de dinossauro E, mano Sinceramente Se eu tirar o Kaioken Eu consigo Eu consigo dar muito menos dano Porém Eu não preciso ficar Comendo tanta carne assim E a carne E a carne é uma coisa Complicadinha até Deixa eu desativar o Kaioken Vamos ver Vamos ver Calma, deixa eu comer carne aqui, ó Nossa Nossa, mas sem o Kaioken Não tem nem como Emprender esse bicho Mano, sem o Kaioken Ele que me arranca a vida Caraca Pô, muito difícil Muito, muito difícil mesmo Tá, deixa eu ativar o Kaioken Vezes 5 E agora O Vezes 10 Tá, vamos lá Mano Sem o Kaioken É esse bicho Que me arranca a vida Com o Kaioken O Kaioken que me arranca a vida Então é difícil É difícil, sério Tá, vamos lá Ele tá com 38 milhões Já desceu 20 milhões Dele Já tá um pouquinho melhor Já deixa eu ver um negócio aqui também 145 Tá, eu preciso Saber Como é que tá o status das pessoas Eu quero que vocês me façam o status de uma pessoa específica Eu quero que vocês comentem aí O status do Kevin, mano Assim, do Kevin Z Porque, mano Eu fiquei sabendo os negócios dele aí E tal E eu tô meio que Ficando bolado com esse cara, velho Porque O Kevin Ele Ele é o cara que tá mais sorrateiro Assim, na série Eu não estou sabendo o que tá acontecendo com ele Não ouço muito falar dele E eu tô com medo, mano Porque Talvez ele seja algum tipo de arma secreta Do time Black É Ou talvez ele esteja espiando a gente De longe Eu não sei o que tá acontecendo com o Kevin Só tem eu no servidor por enquanto Então Por enquanto tá de boa Mas eu tô com um pouco de medo dele Então Eu quero que vocês vão no vídeo dele E me falem O quanto de status do Kevin está Beleza? Porque assim Eu vou saber como que ele tá E dessa forma Eu vou poder Me preparar pra Bom Pra hora da guerra Eu meio que saí Na mão com ele Porque sério Eu tenho que sair na mão Com alguém do time Black E aí eu tô pensando em Ou no Meissu Ou no Kevin Mas eu Quero mais ver nesse Kevin, mano Porque Bom Esse Kevin aí, velho Sei lá Ele tá meio suspeito Entende? Ele tá meio Ele tá fazendo as coisas Meio na calma Não tá aparecendo muito Tá meio que na dele E eu tô comendo Do que ele tá planejando Então Eu quero me certificar De acabar com ele Pessoalmente Então Diga aí nos comentários Como que ele tá E mano Começou a chover E chover É uma bosta Eu queria Que parasse de chover E mano Olha isso Esse bicho Tem Mano Tem 28 milhões De vida ainda Como é que Como é Como é que Como é que Eu resolvo esse bicho Tipo Como é que Eu acabo com esse bicho Sério Alguém me explica Por favor Por favor não Eu vou até tirar o Caio Ok Vamos ver Vamos ver aqui Ai Então Eu vou deixar o bicho ali Agora eu faço o seguinte Eu vou pegar 4 terra aqui Só pra Ele parar de me bater Ele tem que pegar 8 né Tá bom Já foi 8 Vamos ver aqui Ai Vou ter terra no lugar errado Tá bom Aí aqui 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 E aqui Agora ele fica ali Tá Assim Dá pra bater mais nele Dá Dá pra bater mais nele Que eu vejo isso Não dá não É um pouquinho mais Na verdade Mas tipo Não que vai fazer Tanta diferença assim Então eu vou ficar Com o Kaioken ativado Não Que é mano Tá difícil Eu tenho que upar logo O meu Kaioken E eu tenho que correr Atrás desse aqui Meditation também Porque eu quero fazer O combo infinito Porque isso também Eu preciso de Meditation E Endurance Então eu preciso fazer O combo infinito Que estavam falando aí Pra eu fazer Então vamos lá né Vamos correr atrás Desse combo infinito Que estão falando Pra mim Então ó Eu tô interessado Eu tô interessado Em ficar mais forte Vocês estão ligados já Então vamos ver Mano O meu Kaioken Tá me tirando 4 mil de vida Ó Né Tô tirando 4 mil de vida A cada 10 segundos Eu acho Eu tô com essa impressão Que a cada 10 segundos Mas não sei Tá então ó Vou ficar aqui E mano O Kaioken realmente Tira 4 mil de vida E acaba com o meu con Mas tipo Pelo menos Ele tá até que seguro Tá ligado Deixa eu acabar Com esse bicho aqui Com o Ozaru Ozaru Vedita Não O Baby Ozaru Depois de tanto enfrentar O Baby Vedita Eu fiquei com o Vedita Na cabeça Porque é isso né Mano eu quero mostrar Pra vocês aqui Que a saga Tá ficando cada vez melhor E o último cara Que eu lutei Me deu 9 milhões de TP Então esse aqui Deve me dar uns 10 milhões Por aí Eu vou torcer Pra que seja isso Porque com 10 milhões de TP Se não me dá pra upar O Kaioken Pra próxima forma Já mano Dá pra upar o Kaioken Pra próxima forma Então eu vou querer isso Porque vai ser bem bom Pra mim E deixa eu ver aqui ó Tá com 18 mil de vida Mano vamos lá Eu quero acabar logo com ele Vamos ver 17 17 milhões de vida Na verdade Eu tenho que derrotar logo ele Porque mano Sério Ô bicho que demora Pra ser derrotado É um bicho que tipo Me tira a paciência De tão demorado que é Sai daqui Cara sério Que irritante esse bicho Vamos ver aqui ó Vamos ver Pronto Vamos ver Agora derrotar ele Tá Tá com 15 milhões de vida Ah Eu tenho que pegar O Kisense Meditation Endurance Cara Eu tenho que pegar Muitas skills Sério Eu tenho que melhorar O meu Kaioken Meu Potential Lock Que ainda não foi tudo Tenho que melhorar O meu God Form Mano tem que melhorar Muita coisa Mesmo ainda Então olha No Disparação de Opidade Eu vou focar Em pegar as skills De ficar o cara Mais habilidoso Do Dragon Block Beleza Eu vou ficar Tipo O A pessoa mais forte Ou a pessoa perfeita Do Dragon Block Eu não sei A mais forte Por causa dos meus status Que estão bem abaixo Do do Pedro Foi o que deu pra perceber E deve estar abaixo Do Inê ainda Não sei como é que tá Se eu passei o Felipe Se eu Se eu tô muito na frente Do resto da galera Eu vou pesar de vocês Comentando aí Pra mim Beleza E mano Muita gente tava comentando Também que era pra Eu confiar na Aline Que ela tava falando Que ela Não traiu de verdade E tal E eu sei galera Eu conversei com ela Pra quem não viu Eu fiz um vídeo Conversando com ela E tipo Era um vídeo Que A gente tava Suspeitando a Aline Então eu tive que Chamar ela pra conversar Pra ver Como é que era Se ela ia trair A gente mesmo Ou não Vamos ver Não tava com 8 milhões de vida Tava quase indo embora Ai ai Vamos logo Vamos logo Vai embora logo Olha aqui zumbi Mano você vê Olha isso Eu sem aquela Barrinha amarela Não mato nem O zumbi No tapa Acho que todo mundo Assim né Todo mundo deve ser assim Vamos ver Tô dando Aqui ó Tô dando 145 mil De dano Tá com 6 milhões De vida agora Vamos ver aqui Cara eu tenho que pegar Mais 100 zumbi Sério Tenho que pegar Mais 100 zumbi Deixa eu ver aqui ó O zaru baby Tá com 5 milhões De vida Daqui a pouquinho Ele já vai Junto com minha Carde dinossauro Né mano Minha carde dinossauro Tá descendo que nem água Também Por causa dessa porcaria De De concentration Que concentration Não De De Estamina Eu tenho que logo Fazer o negócio Do combo infinito Sério Eu preciso muito Muito fazer isso Então No próximo episódio Eu vou correr atrás De fazer o combo infinito Pra eu poder Mano Praticar melhor É Praticar não Eu vou derrotar os bichos Da saga melhor Porque sério É complicado Complicado mesmo Vamos ver aqui ó Vamos ver Vou derrotar o ozaru Tá com 2 milhões de vida Já já Ele já tá indo Vamos ver Comer mais uma carnezinha Vamos ver Deixa eu ver Tá com 1 milhão E 400 Tá com 900 mil agora Vamos ver 700, 500, 400 Tá bom Meus próximos tapas Já acaba com ele Já finalizo ele ó 200 100 Zero E ó Tô com 9 mil To protect E agora eu tô com 17 mil Caraca Mano 17 mil Meu Deus Do céu Meu Deus Sério Vou até upar aqui ó Mano Olha isso É muito fácil Ver o paz aqui Dessa forma Vou até upar o que Vou upar meu Kaioken É óbvio Agora eu preciso de 100 Aí eu vou upar Meu potente unlock Unlock Ué calma Ah porque Calma Eu upei mil Sem querer Nossa eu sou muito burro Velho Ah não Eu upei mil De mind Eu sou muito idiota Mano Tá mas pelo menos Eu não vou precisar Me preocupar com o mind Por um tempinho Pelo menos isso Mas olha Agora eu preciso de TP De novo E a minha próxima missão é Derrotar o céu E derrotar o Frieza E vou deixar isso pra depois Porque agora Não é minha preocupação Fazer isso Mas enfim Eu tô aqui ó Vou até upar um pouco O meu status Porque né mano Eu posso upar 10 status E eu vou upar O meu com Porque agora ó Vou apresar Sério Eu tô Deixa eu ver quanto que eu tô De vida Vamos ativar o Kaioken Aqui agora Eu tô com 78 mil de vida Então Galera É isso aí Deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal Comenta aí o que eu pedi Do Kazoo Sobre o Kevin E sobre o Rank Dos mais fortes Então É isso aí galera Nos vemos no próximo vídeo Que sai 6 horas E falou Tchau 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 Tchau